Então a graça de Deus foi manifestada, é um favor, é, são as inspirações de Deus E as emoções divinas colocadas a nosso benefício Nós somos acolhidos por Deus com simpatia A graça de Deus é gozar dos benefícios, da beneficência, benevolência, longanimidade e da paciência de Deus A graça de Deus se é manifestada através dos benefícios espirituais concedidos a todos nós gratuitamente É o auxílio gratuito ortogado por Deus, determinado aos homens que a Ele se achegam Sem pedágio, sem cobrança, porque é benefício conseguido por Deus, meus irmãos A todo fiel, sem interferência, de ninguém, de nenhum santo, do passado, do presente ou do futuro O único entre nós e o Senhor nosso Deus é Jesus Cristo Meu querido Pastor aí, o único é Jesus Cristo, o que o Senhor está fazendo aí? Eu sou servo Eu sou servo, eu sou instrumento Eu sou apenas um pastorzinho, evangelistazinho Um profetazinho Um mestrezinho Ensinando como você pode se comportar Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos Para se vir e testemunhar o seu tempo Pastor, você conhece algum outro homem que se ofereceu a si mesmo em preço de redenção pela humanidade? Não, você não conhece Então não existe nenhum outro mediador É Jesus quem abre caminho para chegarmos a Deus Aí o Senhor, o que o Senhor está fazendo aí, pastor? Foi instituído por Ele Para ensinar isto a você Você conhece alguém naquela humildade? Naquela humilhação? Naquela caridade? Naquela piedade também Que possa vencer o mundo Vencer a morte Trazer a vida E te dar a salvação Existe algum outro? Por isso Ele é o único mediador entre Deus e os homens Mas existe um monte De malfeitores Escravos da serpente Possuídos pelo grande dragão Que dizem que você não precisa Porque o único mediador entre Deus e o homem É Jesus Cristo e o homem Mas não diz no que Engana você Então você viu tudo isso que está manifestado Da graça de Deus Trazendo a salvação Que é gratuita A todos os homens Deus não faz excepção de pessoas A todos os homens A todos os homens Qual o objetivo então dessa graça De Deus Meu amigo Minha amiga Sabe meu amigo Meu irmão Você que me ouve Que me acompanha Todos esses anos Eu Às vezes eu me sinto culpado Por ter ficado tantos anos sem pregar Mas eu Como você sabe Eu Eu não sei mexer Internet Computador Eu nunca mexi com essas coisas Mas eu Não quis aprender Enfim Eu termino sendo Culpado Fiquei muitos anos sem pregar Aproximadamente Os 10 12 anos sem pregar Você imagina Um pregador Que tem a missão De pregar em tempo E fora de tempo Como disse Paulo E com formosos Os pés Dos que anunciam Coisas boas E eu deixei tudo isso Para cuidar de um rebanho Preparando esse rebanho Exatamente Para escapar Da carona Que está aí no mundo E fiz isso Com muita alegria No meu espírito Certo De que eu estava fazendo A coisa certa E como eu recebo Diretamente De Deus E você sabe Não há intermediário Entre Deus E o homem A não ser Jesus Cristo O homem E por Jesus Cristo O homem Que se deu A si mesmo Como nós acabamos De ler agora Eu não conheço Outro homem Que se entregou Não De maneira nenhuma Só conheço Jesus Só conheço Jesus Que se entregou Naquela humilhação Por isso Ele é o mediador Então Se nós precisamos Meu amigo De chegarmos a Deus É através De Jesus Cristo Ele é o único Mediador Então Jesus Instituiu O colégio apostólico São Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores E doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Isso Não anula Hipótese alguma O Jesus Mediador Pelo contrário Engrandece mais Porque nós Ensinamos Meus irmãos Nós Ensinamos A todos Os homens Principalmente Eu ensino Eu não conheço Ninguém ensinando Isso Desculpa A franquia Eu não conheço Ninguém ensinando Isso Eu ensino Eu ensino E digo As datas As revelações Quando eu recebo De Deus Por exemplo Faz três anos Mas Eu recebi Essa revelação E já Cantei Na hora Por que Paulo Meu amigo Apóstolo Considerou Tudo Na sua Vida Meus irmãos Estego Tudo Quando ele Fala Mas o que Para mim Era ganho Honra Glória Prestígio Poder Repoteio Perda Por Cristo E na verdade Tenho também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual Sofria Perda De todas Estas coisas Excelente Glória Honra Poder Prestígio Fama Estudos Tudo que eu era Ele está dizendo Sofria Perda De todas Estas coisas E as considero Como esterco Olha que coisa Como esterco Para que possa Ganhar a Cristo Quer dizer Para ganhar a Cristo Ele tem que considerar Tudo esterco Hoje Para muitos Nesse tempo Jesus É um esterco Jesus É um esterco De muitos Cristãos Da impressão Que a honra E a glória E a fama E o poder É deles Jesus É só um esterco Paulo fala Para que possa Ganhar a Cristo E seja achado Nele Cristo Por isso Eu considerei Tudo esterco Para ganhar a Cristo E ser achado Em Cristo Não tendo A minha justiça Que vem da lei Ele renunciou Aquela justiça Que vinha da lei Ele trocou Ela por aquela Justiça Que vem pela fé Em Jesus Cristo A saber A justiça Que vem de Deus Pela fé Fé de Abraão Isaac Jacó A fé que transcende Que espetáculo A ressurreição De Cristo Para conhecê-lo Em a virtude Da sua ressurreição Em a comunicação De suas aflições Pastor O que é a comunicação Das aflições De Cristo O que é a virtude Da sua ressurreição Pergunta pro seu pastor Pra ver se ele te responde Pergunta pro teólogo Pra ver se ele te responde Pergunta Se ele não te responder É venha a mim Venha a mim Olha pra que Paulo Diz Claro e precisamente Que A fé que era Ou melhor Que a justiça Que era pela lei Ele renunciou a ela Verso 9 E seja achado nele Não tendo a minha justiça Que vem da lei Então não tendo A minha justiça Que vem da lei Não tendo Porque aquela justiça Que vem da lei Inspirava nele Ódio, ira, raiva Cólera Fúria Desejo de matar Como está lá em Atos capítulo 26 A partir do verso 9 Ele confessa aquilo De forma impressionante Do 9 ao 12 Até quando ele cai do cavalo Quanto ódio Quanta ira Quanta raiva Contra Jesus Cristo Quanta bronca Meu amigo Que coisa tremenda Então A partir do momento Que ele recebe A fé que vem Em Cristo A saber A justiça Que vem de Deus Pela fé Aí o objetivo dele Para conhecê-lo E a virtude Da sua ressurreição Pastor Quer dizer que a ressurreição Tem virtude? Tem muitas E a comunicação De suas aflições Quer dizer que Nós temos que conhecer A comunicação De suas aflições Que mistério é esse? Para ser conforme A sua morte Meu amigo Isso é um grande mistério Isso é um grande mistério Para ser conforme A sua morte Para ver se de alguma maneira Eu posso chegar A ressurreição Dos mortos Quer dizer Quer dizer que a ressurreição Quer dizer que a ressurreição Dos mortos Para a vida eterna Requer Requer Meu amigo Ser conforme A morte De Jesus Cristo Ser conforme A comunicação De suas aflições Ser conforme A virtude Da sua ressurreição Ser conforme Conhecer O seu íntimo Segundo A fé E a justiça Que vem de Deus Renunciando A justiça Da lei Que coisa tremenda E para isso O homem tem que considerar Tudo esterco Mas meu amigo O sujeito Considera Jesus esterco E o resto Honra Glória E poder O que é que eu vou fazer? Paulo Buscava essa realidade Dizia Para que Não que tenha alcançado Olha que coisa tremenda Não que tenha alcançado A ressurreição Dos mortos Não Não que tenha alcançado Ou que seja perfeito Mas prossigo Para alcançar aquilo Para o qual Também fui preso Por Cristo Jesus Então ele foi preso Por Cristo Jesus Para Viver A justiça Que vem de Deus Pela fé Para conhecê-lo E a virtude Da sua ressurreição E a comunicação De suas aflições Sendo conforme Sua morte Para ver se De alguma maneira Chegaria a ressurreição Dos mortos E eu estou nessa Comissão também E para isso Eu então Me apoderei Da graça Ora Como eu cacei de pregar A graça de Deus Está revelada Na nova aliança Novo testamento O conserto De Deus com os homens O evangelho Da nossa salvação E tendo nele Crido Nós somos selados Pelo Espírito Santo Da promessa Aí sim O Espírito Santo Trabalhará Como graça Gratuitamente Nos ensinando Nos ensinando Nos instruindo Isto é Transmitindo O conhecimento De Deus As informações E os esclarecimentos Úteis E indispensáveis A nossa educação Espiritual A graça De Deus Nos ensinará Através Do Espírito Santo A doutrina E o esforço Orientado Para a formação E a modificação Da nossa conduta Humana Para a transformação Da nossa vida espiritual Educação E modificação Da conduta Humana O Espírito Santo Vai nos trazer A polidez Que faz com que O ser humano Seja cortês Educado Delicado Gentil Então a graça De Deus Se é manifestado Indicando Ensinando Formando Como deve ser O procedimento Comportamento E as formas De tratamento Ao tom Da voz Etc E tal O Espírito Santo Vai nos ensinar Pela graça De Deus E a graça De Deus Pelo Espírito Santo A como ter Boas maneiras A como sermos Adestrados Corrigidos Como ensinador Ou como ensinadora A graça De Deus É instrutora Esclarecedora Educadora Adestradora Treinadora Transmitindo Conhecimento Então O Espírito Santo É o Espírito Doutrinador Professor Mestre Na revelação Meu amigo Perdoe a minha franqueza Eu não conseguiria viver Sem essa realidade E desde que eu preguei Na Rádio Mundial Na Rádio Tupi Na Rádio Morada do Sol Na Rádio Difusora Oeste de Osasco Na Rádio Eu preguei Em tantas emissoras De rádio Que eu nem lembro Rádio Tremont São Paulo É Onde mais Ixi Rapaz Eu nem lembro Dos nomes Que as pessoas Põem-me pra graça Eu nem lembro Sempre já aprendi Por tanto lugar Eu venho Segundo a graça De Deus Pelo Espírito Santo Transmitir Aquilo que adquiri De conhecimento A todos vocês De forma gratuita Então Eu estou comunicando Eu estou Noticiando Pra você E cientificando Você Através Das informações Dos estudos Que eu tenho E faço A todos vocês Ensinando Vocês Adestrando E habilitando Cada um de vocês Capacitando Pelo intelecto Dando a vocês Conhecimento Esclarecimentos Sobre tudo Que aprendi Da graça De Deus Esclarecendo E orientando Pelo Espírito Santo Que habita em mim Que é o Espírito Da graça De Deus Que vem Me adestrando Me domesticando Me corrigindo Ele vem Ministrando Esclarecendo Pra mim Trazendo A inucidação Dos fatos A revelação Por sonhos Visões Então Ele me precisa Dos conhecimentos De Deus Me dando Entendimento E eu vou transmitindo A toda a igreja A todo aquele Que crê Não que eu seja Melhor Que qualquer um De vocês De maneira nenhuma Mas aquilo que Deus Me transmite Porque ele diz Que eu sou a luz Do mundo Você também É a luz Do mundo Então ele Alumia o nosso Entendimento Nos apacentando Nos refinando Esclarecendo Explicando Habilitando Educando Iluminando Através Da palavra Porque ela é luz Para o nosso caminho Lâmpada Para o nosso caminho Luz Para o nosso andar Lâmpada Para os nossos pés Nos preparando Nos educando Nos doutrinando Então dentro Dessa realidade Meu amigo Meu irmão Minha irmã Você que me acompanha Eu passo a você Essa realidade Espetacular Porque a graça De Deus Se é manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando Olha que coisa Tremenda Renunciando 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 A impiedade E as concupiscências Mundanas Vivemos neste presente século Sóbria Justa E piamente Então existe Meu amigo Minha amiga Um propósito De Deus Existe o objetivo De Deus O ideal De Deus Para os homens Através Da sua graça Mas pastor O que é a graça De Deus? A graça De Deus Meu amigo São os favores Magníficos Da virtude Da virtude De Deus Dispensada Como Benefício E dádiva Benevolência A todos os homens A graça De Deus É a estima De Deus E as boas Vontades De Deus Para todos Os seres humanos Da terra A graça De Deus É o ato Da sua Clemência Do seu poder Dos seus favores Aos condenados A morte Definitivamente A morte eterna E dessa maneira Por amar os homens De tal maneira E perdoando-os Não lhes imputando Nenhum pecado E vendo o homem Como está lá em Romanos Capítulo 3 Verso 23 O homem pecava Debaixo Da paciência De Deus Romanos 3 23 Porque todos Pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Sendo justificados Gratuitamente Pela graça Pela redenção Que há em Jesus Cristo Ao qual Deus propôs Para propiciação Pela fé Pela fé No seu sangue Para demonstrar A sua justiça Que é segundo A misericórdia Gratuita Pela remissão Dos pecados Libertação Dos pecados Dantes Dantes cometidos Sobre a paciência De Deus Que coisa tremenda Então o homem Já pecava Debaixo da paciência De Deus E agora Deus está oferecendo A ele E Dando a ele A grandeza Do seu amor Da sua bondade Infinita E revelando Através Da sua graça Sua beleza Sua elegância Em favor Dos desmerecidos De forma Gratuita De forma Gratuita E eu digo A você Meu amigo Meu irmão Você que me ouve Me acompanha Há tantos anos Que essa graça De amor Que essa beleza Magnífica A ser admirada Por todos Os homens Na face Da terra Ela vem se tornando Impedida Há milhares É o melhor Centenas E centenas De anos A decorrer Esses 20 séculos Porque aquilo Que é de graça Os homens Cobram Cobram Esses benefícios Gratuitos Eles cobram E vendem A graça De Deus Vendem Até a salvação E por um preço Ajustado E determinado Tirando assim A elegância Dessa beleza Espetacular Que se revela Através Da grandeza Meu irmão Deste amor Desta 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 Condescendência Divina Que é a Benevolência De Deus Oferecida Nessa dispensação Espetacular De graça Em forma De benefício Gratuito Deus Demonstra A estima Que tem Pelo ser humano Basta Tão somente O ser humano Crer Nele E crer No sacrifício Da cruz A graça Já está Derramada Em forma De perdão Perdão Piedade Misericórdia Compaixão Um ato Espirituoso De plena Doação De Deus Acompanhado Do dom E virtude Especial Do seu Espírito Santo Que é o Espírito Da graça Concedida A todos Os homens Por Deus Como meio De comunicação Entre Deus E o homem E o Espírito Santo Que é o Espírito Do Deus Vivo Operando A salvação Convencendo O homem No seu Íntimo Na sua Consciência Nos seus Sentidos Falando Em favor Do homem Intercedendo E convencendo O homem Do pecado Da justiça E do juiz E dizendo Para ele Olha Eu estou Aqui Como milagre Falando Na sua Consciência Nos seus sentidos No seu Espírito Na sua Mente Na sua Alma No seu No seu Coração Dizendo Que você É a pessoa Mais importante Do mundo Para Deus Gratuitamente Sabe Meu irmão A graça De Deus Também é um Conjunto Das Das inspirações Divinas E as emoções Divinas Em estado De benevolência Benignidade Condolência Complacência Trazendo A paz No interior Do homem É o homem No seu Pecado Na sua Iniquidade Na sua Transgressão Sendo acolhido E ensinado Pela benevolência Ensinado Pela simpatia Cair Nas graças Deus E gozar De todos Os seus Benefícios Do seu Beneplácito Da sua Beneficiência Benevolência É realmente Muita graça E essa Própria graça Ensina as pessoas Desses benefícios Espirituais Conseguidos Gratuitamente Como Dádiva Divina Favor Que se Concede Aos seres Inferiores Deus Compreende E lembra-se Que nós somos Pó Davi Falou Dessa Realidade Que Deus É misericordioso Misericordioso Compassivo E o quanto Que ele Nos ama E o quanto Que ele Nos quer Nos ama E nos quer Para ele E de forma Espetacular Este mesmo Deus Em seu Infinito Amor Não nos Tratou E não nos Trata Segundo Os nossos Pecados Nem nos Retribuiu Nem nos Retribuirá Segundo As nossas Iniquidades Por isso Ele nos Deu A sua Graça Se manifestando Trazendo a Salvação A todos Os homens Para ensinar Os homens Quanto Meu querido É importante O conhecimento Pois Pois Quanto O céu Está Levado Acima Da Terra Assim É grande As misericórdias Do senhor Para com Aqueles Que o temem Quanto Está longe O oriente Do ocidente Assim Afasta Afasta De nós As nossas Transgressões E isso De modo Gratuito Não precisa Pagar Nada Não precisa Fazer voto Campanha Corrente Porque É graça Mas acontece Que nós Temos pela Frente Os cobradores De impostos Como eu tenho Falado Os cobradores De pedágio Os milicianos Da fé Mas Isso é uma Coisa tremenda É natural Que isso aconteça Mas vejam Meus irmãos Quanto Está longe O oriente Do ocidente Assim Afasta De nós As nossas Transgressões Olha lá Como um pai Se compadece De seus Filhos Já imaginou O pai Cobrando Pedágio Do filho E ainda Botando Um miliciano Para cobrar O pedágio Para ele É uma Incoerência Tremenda Então não Seria graça É indulgência Assim O senhor Se compadece Daqueles Que o temem Gratuito Pois ele conhece A nossa estrutura E lembra-se De que somos Pó Então ele nos Oferece Ele nos Oferece A sua Mercê O seu Favor Gratuito Como Milagre A todas As pessoas Que o temem Todas as pessoas Que o buscam Com sinceridade A graça Que nos ensina Meus irmãos Que se há manifestado Trazendo a salvação A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando As impiedades Rejeitando as impiedades Recusando as impiedades E desistindo Dessas impiedades Nós temos que Abdicar das impiedades Abjurar E renegar E renegar as impiedades Porque nós somos Beneficiários Dessa graça De graça Recebestes Disse Jesus De graça Dai Então quando nós Caímos Nas graças De Deus E gozamos De todos os Benefícios Beneficiências Benevolências De Deus Suas complacências É o que também Temos que oferecer Ao nosso semelhante Graça É benefícios Espirituais Concedidos Gratuitamente Por obra divina Em favor Dos cansados Abatidos Oprimidos Dos seres Inferiores Então nós Não podemos Ser incompassivos Preste bem atenção Cobrar pedágio Agindo como Miliciano Espiritual Se não fizer O voto Campanha Corrente Não tem fé Não funciona Não pode Estar aqui Irmão É prevaricação É ir além Do que Jesus Cristo Determinou Porque ele É a graça O auxílio Gratuito Ortogado Por Deus Determinando Aos homens Que a ele Se chega Que gozam Desses benefícios Concedidos Por Deus Gratuitamente Sem interferência De homens Sem interferência Como eu disse Há um só Mediador Entre Deus E os homens Jesus Cristo O homem Que se fez Sacrifício Por nós Que se doou Por nós Que se entregou Por nós Que morreu No nosso lugar Que derramou O sangue No meu E no seu lugar Esse É o único Mediador É o único Sofredor É o único Meu amigo Que merece Que merece Louvor Honra E glória Não existe Outro homem Mas como eu já disse Há muitos Aproveitadores Dizendo que Não existe Mediador Entre Deus E os homens Que o único Mediador É Cristo E que pastor Não vale nada Evangelista Não vale nada Profeta Não vale nada E que você Não deve Obrigação A nenhum Pastora A nenhum Evangelista Que prega A revelação Não Esses caras Estão negando O colégio Apostólico E negando Sobretudo Aqueles A quem Jesus Cristo Instituiu Ministros Pregadores Da nova aliança Pregadores Do novo testamento Onde o próprio Jesus Cristo Deu uns Para apostas Outros Para profetas Outros Para pastores Doutores Querendo o aperfeiçoamento Dos santos E para que você Não seja aperfeiçoado Segundo o entendimento Que nós recebemos Do próprio Deus E você também Pode receber E está recebendo Agora Esse auxílio Sobrenatural De Deus Que me é Concedido E eu estou Transmitindo a você E os tornando Capaz De cumprir A vontade Divina De Deus Alcançando A sua salvação Gratuita E bênção E inspiração Segundo o Espírito Santo Que de mim Vai para você E assim A árvore Vai se crescendo Multiplicando Uma árvore Só Meu amigo Ela pode dar Muitos frutos Se ela tiver Muitos galhos E muitos galhinhos E muitos galhinhos Mas se ela não For podada Ela simplesmente Dá poucos galhos E dará muito Poucos frutos Então veja Jesus disse Ide por todo mundo E fazei discípulos Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho Mandado Então quando se diz Senhor Não tem outro Mediador É verdade Mas quem é o Mediador? Qual é o nível Desse mediador? O que foi Que esse mediador Fez? Essa obra Vem sendo negada E vem sendo negada Ao homem De ser instruído Aí veja Os desigrejados Tornam-se rebeldes Desobedientes Sobrevos Arrogantes Vaidosos Acreditam que Salvos Uma vez salvo Salvo para sempre Estão jogando A graça de Deus Fora Que nos ensina Todas as coisas Principalmente A renunciar As impiedades Que eu vou chegar lá Daqui a pouco E você vai ver Coisa interessante Então A graça Que nos ensina Todas as coisas E que se ofereceu Na revelação De Jesus Cristo Em sacrifício E cheiro suave Pela vontade De Deus Demonstrando Deus o Pai A boa vontade Para com todos os homens Em benevolência Estima E piedade É anulada E eu chamo A sua atenção Que a graça É dádiva A dádiva O favor Que nos ensina Então A graça De Deus Nos torna Mansos E humildes E como ela Ensina A graça Vem transmitir Instrução Para adquirirmos Para adquirirmos Conhecimentos E conhecermos E conhecermos A boa notícia divina Quanta gente Não sabe decifrar O que é graça Meu irmão Então a graça Vem nos comunicar Nos cientificar Nos informar Nos ensinar A fazer O que é justo Reto Digno A graça A graça Vem nos adestrar Nos habilitar A graça Vem nos dar Conhecimento Esclarecimento Informação Sobre a glória De Deus Esclarecendo Orientando Adestrando Domesticando Ministrando Esclarecimento Trazendo Ilucidação Aos fatos Que precisam Ser conhecidos E entendidos Então a graça De Deus Vem nos Alumiar Nos doutrinar Nos educar Nos ensinar Nos esclarecer Vem nos habilitar Nos iluminar Que coisa impressionante Sabe meu irmão Minha irmã A graça De Deus É o espírito Ensinador É o entendimento Nos esclarecendo É o poder De Deus Nos capacitando Sabe meu irmão Com qual propósito Qual propósito Nos ensinar Porque nós não sabemos Renunciar a nada Nós somos Apegados a tudo Antes de Jesus Cristo Nós somos Idoltas Viciados Beberrões No pecado Na iniquidade Na transgressão Nas maldades Nós somos Viciados Não é numa coisa só Mas em muitas Então a graça De Deus Vem Nos ajudar Nos instruir Nos ensinar A renunciar A abdicar A abjurar A renegar A renegar A desistir Daquilo que não é De Deus A graça De Deus Ela vem nos ensinar A recusar E a rejeitar As ofertas Do maligno As ofertas Da serpente As ofertas De satanás E o efeito Da renúncia Só é possível Mediante A instrução Instrução E ensinamentos E renunciar As impiedades Meu querido Como é importante Nós termos Consciência Do que é A impiedade A impiedade Que muita gente Não tem noção A impiedade É a falta Da piedade A impiedade É o viver Na impiedade Oh pastor Mas o que que é isso? Quase ninguém ensina Você não vê ninguém Falar essas coisas Você liga aí De manhã À tarde À noite Rádio Televisão Você não vê ninguém Falar Dessa realidade Que a impiedade Que o Espírito Santo Da graça E a graça Do Espírito Santo Vem nos ensinar A renunciar É a falta De respeito A falta De amor A Deus Falta de respeito A Deus E falta De dignidade Com as coisas Sagradas A impiedade É o desprezo Que se dá a Deus E a sua palavra A impiedade É o desrespeito Aos valores Consagrados Por Deus Sua redidão A impiedade É a ausência De compaixão A crueldade A desumanidade As barbaridades Que são praticadas Por pura maldade Contra o semelhante Ignorando A onisciência A onipresência A onipotência De Deus A impiedade É a malícia É o engano É a impureza Aquele que não honra Seus deveres Suas responsabilidades E isto é Impiedade Então a graça De Deus Se manifesta Trazendo a salvação A todos os homens Ensinando A renunciar A renegar O modo De viver Ímpio Nós temos que renunciar O andar Afrontosamente Desrespeitosamente Contra as pessoas Contra os mais velhos A graça de Deus Veio nos ensinar Meus irmãos A renunciar A falta de zelo A falta de temor A falta de religiosidade E renunciar Ao desacato A Deus Na vida das pessoas É muito importante Que nós tenhamos A consciência Meus irmãos Acrescentai a vossa fé A virtude A virtude A ciência E isso que eu estou fazendo aqui É a ciência A ciência Temperança A temperança A paciência E a paciência A piedade Ora Mas para você entender A piedade Você tem que entender A impiedade Que você tem que renunciar Se você estudar Sobre piedade Sem Renunciar Recusar Rejeitar Abdicar E desistir Da impiedade Você vai terminar Ficando embaraçado E desistir